Música Meu nome é Felipe de Souza de Oliveira, sou atacante do sub-19 do Mecão. Música Eu cheguei na América em 2015, através da escolinha, teve um jogo contra o ABC que eu pude participar, conseguindo sair com a vitória eu consegui fazer 3 gols, depois disso continuei treinando forte e consegui já subir para o sub-17 do América. E venho treinando até hoje, agora estou no sub-19 e agora no sub-19 eu estou treinando forte, visando o estadual e a Copa do Nordeste e pretendo ajudar o América e com certeza tenho o sonho de chegar no profissional. Música O América é o começo da minha história, significa muito para mim porque foi onde eu comecei, onde eu estou aqui até hoje, onde eu treino todo dia para melhorar e foi o primeiro que me deu a mão e com certeza está me ajudando até hoje. Música Ele jurou que jamais misturaria bebida e direção. Música 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 Ah, só uma não faz mal, né? Música Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN, Governo do Estado. Música 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 Música